Foi em quarta, Ana Paula, na última etapa. Exatamente, e ela com 23 anos aí, temos uma ginasta também veterana, como você disse, né? Velha já. Apesar da surpresa que isso possa causar, né? Isso, ela faz a primeira ginasta fazer um salto diferente das demais, todas optaram em fazer.